Música Celebramos hoje o Dia Mundial da Água, um recurso que apesar de tendencialmente escasso, é ainda considerado pela sociedade como um bem adquirido. Sabemos que em Portugal e em toda a região do Mediterrâneo, as secas prolongadas vão ser cada vez mais frequentes, com impacto direto nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Por isso, a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas promove hoje a hora de fechar a torneira, através da iniciativa H2OF, com o slogan Porque a Água Não é Só Tua. O desafio é que logo à noite, às 22 horas, todos fiquemos uma hora inteira sem consumir água, num gesto deliberado, consciente, que nos faça valorizar o privilégio que é podermos fazer isso de forma simbólica, enquanto há pessoas que enfrentam a escassez real. Apelamos também para que partilhe este gesto nas redes sociais, através de uma imagem ou vídeo, e use a hashtag da campanha H2OF. Legenda Adriana Zanotto